Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos, nossos quartos anos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui mais uma vez no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. E hoje nós teremos aula de ciências humanas, vamos lá? Hoje nós continuaremos falando sobre os imigrantes, só que em uma temática um pouquinho mais diferente, que seria sobre as trocas culturais com a imigração do Brasil. E vamos começar a nossa aula com um vídeo aqui sobre normal é ser diferente dos grandes pequeninos. Vamos lá? Tão legal, ó minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende, que a amizade não vê cor nem continente, e o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça, amigo é de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente, ou muito diferente, todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo, todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Eu tenho amigos de todos os jeitos e de todos os lugares, mesmo eles sendo diferentes, eu gosto muito deles, essa verdadeira amizade. Tão legal, ó minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende, que a amizade não vê cor nem continente, que o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça, amiga de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente, ou muito diferente, todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo, todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Não importa se você é diferente de mim, eu gosto de você mesmo assim. É isso aí. Quilão! Você é meu amigo, mesmo sendo alto, baixo, gordo, magra, caraca e cabeludo. Eu gosto muito de você. Eu tenho amigos de todos os lugares, de todos os jeitos. E assim a gente começa a nossa aula, que hoje será sobre a influência, sobre essa cultura trazida aí pelos imigrantes. Você já parou para observar o quanto tem de pessoas diferentes ao seu redor, na sua cidade? Não? Então vamos aprender um pouco sobre isso. Hoje vamos conhecer mais sobre a imigração. Na outra aula a gente já viu que o Brasil é um país multirracial, né? Onde a miscigenação está muito presente. O que é a miscigenação? É a mistura de povos. Houve a mistura de negros com portugueses, negros com índios, índios com portugueses. E posteriormente com outros europeus e com os asiáticos, né? A imigração é um movimento de entrada de estrangeiro em um país de forma temporária ou permanente. A gente já viu sobre isso. Imigração e imigração e imigração são diferentes. Imigração é a saída do meu país para outro país. Imigração é a entrada de pessoas, um movimento de entrada de estrangeiro no nosso país. Foi o que aconteceu com o Brasil já desde o período colonial, né? E pré-colonial também. Porque no período pré-colonial foi quando houve aí a prática de escambo, né? Havia uma troca comercial, porém eles não vieram para morar. E já no período colonial foi quando começaram a vir pessoas aí de Portugal e posteriormente de outros países para dentro da colônia para ajudar em desenvolvimento da economia do país. Então, imigração é um movimento de entrada de estrangeiro em um país que pode acontecer de forma temporária ou permanente. Pode ser por uma temporada ou eles podem ficar para sempre, né? Vamos dizer assim. Quais mudanças ocorridas no Brasil criaram a necessidade do trabalhador imigrante? Uma das condições das mudanças ocorridas foi quando os negros foram escravos, né? Eles foram libertos. Então, precisava-se de mão de obra. E mesmo antes deles serem libertos, a mão de obra escrava estava se defiando, uma vez que já tinha sido proibido a comercialização, a vinda desse tráfico negreiro aí da África, né? Então, precisou-se de trabalhadores. E aí vieram os imigrantes, como os alemães, os italianos, os franceses e assim por diante. Em pouco tempo, a grande demanda por escravos acabou o transformando em uma mercadoria de alto valor, que encurtava o lucro dos cafeicultores. Dessa forma, o emprego da mão de obra imigrante europeia se tornou a alternativa mais barata e mais viável aí para se trabalhar nos cafezais. A marca da imigração no Brasil pode ser percebida inicialmente na cultura e na economia das duas mais ricas regiões brasileiras, Sudeste e Sul, que foram as regiões que mais receberam imigrantes, justamente porque foram as regiões que mais se desenvolveu lá o café, por exemplo, né? Na região Sudeste, nós temos, por exemplo, que se destacou Rio de Janeiro e São Paulo. E com essa economia que estava se alavancando, crescendo bastante, né? O café tinha dado certo por conta da terra roxa que aqui tinha, por conta do clima que era favorável a esse tipo de plantação. Essas regiões, elas começaram a se desenvolver, especialmente a região Sudeste, e a se industrializar também. A gente viu que naquele período foram construídos até mesmo ferrovias, né? E o que que marca aí essa imigração no Brasil? O que marca aí, não só em relação à economia, que a economia cresceu bastante depois que houveram a vinda dessas pessoas, né? Desses imigrantes para o Brasil para contribuir aí no trabalho, nas fazendas, nos cafezais, mas também na cultura. Porque cada imigrante que vinha de fora, ele trazia consigo também a sua cultura, o seu idioma, né? O seu tipo de culinária, as danças típicas, os festejos. E assim, o Brasil, além de multirracial, foi se tornando aí multicultural também. E aí nós temos um mapa que, onde está claramente aí, a gente pode ver a partir das cores aí, aonde esses imigrantes aí, eles se instalaram quando eles vieram ao Brasil. Nós temos os japoneses aí de verde, alemães vermelho, portugueses de roxo aí, o lilás, né? Espanhóis de amarelo, italianos de laranja, eslavos de roxo, sírios-limaneses de azul. E aí a gente, observando esse mapa, a gente já dá para perceber que os imigrantes, eles estavam mais fortemente presentes aí no sul e no sudeste. Quais as contribuições desses imigrantes para o Brasil? Primeiro, a colonização foi o objetivo inicial da imigração no Brasil, visando o povoamento e a exploração das terras por meio das atividades agrárias. A criação das colônias estimulou o trabalho rural e, com isso, necessitava-se de quê? Mão de obra. Então, além de ajudar na mão de obra do Brasil, no caso, porque já se estava escasso, a mão de obra escrava, eles também ajudaram no povoamento e na exploração da terra. A gente viu que o Brasil também, além de necessitar, vamos dizer assim, na época desses imigrantes para a exploração da terra e para as atividades agrárias, havia também uma teoria racial, que eles queriam o branqueamento da população. Por isso que eles estimulavam a vinda aí dos europeus e asiáticos. Deve-se aos imigrantes a implantação de novas e melhores técnicas agrícolas, como a rotação de cultura, que é quando a gente planta em um período, por exemplo, soja, que é uma leguminosa, e aí em outro plantio já é uma não-leguminosa. E assim vai alternando aí, que a gente chama de rotação de cultura, a fim de fazer com que os solos, nutrientes dos solos, sejam preservados. E aí o solo tenha tempo para se recompor. Assim como o hábito de consumir mais legumes e verduras também vieram aí das contribuições dos imigrantes. A influência cultural do imigrante também é muito notável, tanto que a gente viu que a própria quadrilha, o próprio São João, a quadrilha é uma dança que era francesa, né? O São João, que era uma festa que acontecia lá em Portugal, que os portugueses trouxeram ao Brasil, e assim por diante. Mais do que tratar da história da imigração, é relevante tratar da história do imigrante no lugar, seja na cidade, seja na aldeia, do processo de transição do local de origem ao novo lugar, e da necessidade da apropriação do lugar e de sua recriação. E finalmente, a necessidade de criar marcas de identidade, locais de alimentação, templos religiosos, escolas, associações, referências arquitetônicas, nomes de logradouros. E aí a gente tem esse país, que ele é multirracial e multicultural, uma cultura que foi construída a partir de várias outras culturas trazidas aí a partir dos imigrantes. E quais as principais dificuldades que esses imigrantes, eles sofreram ao vir ao Brasil? Primeiro, a aprendizagem do idioma, o idioma deles era diferente do idioma brasileiro. Claro que Portugal, obviamente vai ficar mais fácil, porque o idioma de Portugal é o português, inclusive nós herdamos o idioma português de Portugal, mas vieram também outros imigrantes de outros países, como é o caso dos franceses, holandeses, alemães, italianos, africanos. E aí eles tiveram que aprender o nosso idioma. A dificuldade de conseguir emprego também era uma das dificuldades enfrentadas por eles, até porque se tinha uma promessa e quando eles chegavam aqui era totalmente o oposto daquilo. O racismo, a discriminação racial, que não acontecia somente com o negro, acontecia também com os asiáticos, né? A reunião familiar era impossível eles estarem com os seus familiares, já que estavam lá do outro lado, do outro continente, né? A alimentação também, porque cada população tem um tipo de alimentação própria, por exemplo, a gente pega a comida japonesa que se utiliza, se tem a cultura de comer o peixe cru, né? Aí a gente já vem para os africanos que gostam do feijão, né? Inclusive nós tivemos aí a criação deles, a feijoada e tal. E com isso a alimentação também se torna uma das dificuldades, né? A adaptação para essa alimentação. A religião, inclusive a gente viu que há algumas religiões, como foi o caso aí, a religião dos negros, né? Dos escravos na época que era proibida no Brasil, onde a religião imposta no Brasil era o cristianismo. Os próprios índios tiveram sendo invadidos, né? Em relação à sua religião, onde foi imposto o cristianismo a eles, eles foram catequizados já com os padres jesuítas. E as más condições de vida e o tratamento de semi-escravidão, né? Até porque eles viam com uma proposta, o governo pagava, bancava toda a viagem deles, eles já chegavam ao Brasil já endividados. E aí eles estavam em más condições de vida e tinham tratamento de semi-escravidão, né? Diante disso. Nós temos aqui um relato de um imigrante. Olha só. Eu tinha 12 anos quando saímos da Síria. Não tenho amigos lá. Eles saíram do país também. A cultura do Brasil é bem diferente da Síria. Eu acostumei um pouquinho. Conheci as pessoas. Mas assim, é bem diferente e difícil se adaptar. Adaptar. Isso foi um relato de um sírio de 12 anos. E apesar da gente chamar de imigrante porque eles vieram para o Brasil, no caso desse menino, ele veio para o Brasil como imigrante, a gente pode dizer também que ele é um refugiado, porque ele está fugindo da guerra, né? Ele não veio para o Brasil porque, por livre e espontânea vontade, por tentar querer melhorar de vida, vamos dizer assim, como uma oportunidade. Caso contrário não dê certo, ele volte. Não foi isso. Ele foi forçado diante da situação em que o país estava sofrendo, né? Fugi da Síria dois anos atrás, durante a guerra. Eu morava em Damasco e minha casa foi bombardeada duas vezes e queimou. Toda a minha família, meus pais e irmãos fugiram para a Turquia, mas eu fugi para o Egito para trabalhar, para ajudá-los. Depois cheguei ao Brasil. Relato de um sírio, né? Então, geralmente, essas pessoas que saem de seus países, ou eles estão fugindo de guerra, ou eles estão aí à procura de emprego e melhores condições de vida. E os motivos das imigrações, elas mudaram os motivos? Não. Os motivos continuam o mesmo. A diferença que nós vamos ter em relação aos escravos, na época, que eles eram trazidos obrigados para o Brasil, né? Eles ficavam longe de suas famílias, longe dos seus costumes, da sua cultura, de forma obrigada. Mas, mudou-se em relação à questão da escravidão, porém, muitas pessoas saem de seus países de origem e imigram para o Brasil, né? Eles fazem essa é-migração de lá, e imigração, porque a entrada deles no país é a procura de melhores condições de vida ou fugindo aí da guerra. Nós vamos conhecer agora o Museu de Imigração de São Paulo. Vamos lá? Ela foi inaugurada em 1887, meias pressas, em função de uma epidemia na hospedaria do Bom Retiro, que era anterior, e funcionou por 91 anos. A exposição é um panorama da imigração no Brasil, mais especificamente em São Paulo, mais do que uma exposição que tem uma pretensão histórica, ela é uma exposição que tem uma pretensão quase sensorial, quase de experimentar, reproduz o que seria o ambiente do dormitório, do hospedarinho, que é mais escuro, e é um pouco aquele momento em que você para, né? Então, você imagina que você pega um navio, ou você pega um trem, ou você pega um pau de arara, né? E aí você anda duas semanas, três semanas, quatro semanas, você não sabe direito o que vai ser da sua vida. Lembrando que não foi todo mundo que veio para cá que veio exatamente porque quis. Tem muito refugiado de guerra que passou pela hospedaria, muita gente que estava morrendo de fome, né? E a própria ansiedade de você estar mudando de país, mudando de vida, né? Então, a gente também tem um acervo de história oral que foi composto desde 1995, que conta um pouco dessa experiência. O outro choque era a alimentação. Feijão, farinha, carne de porco, arroz. Você pensar isso, por exemplo, para um japonês, que come feijão doce, né? Que come muitas frutas, muitos legumes, farinha, mandioca, não tem. Tudo isso era um primeiro choque. E você tem outros relatos, relatos, por exemplo, do pessoal, algumas pessoas do leste europeu mesmo, que falavam que arroz era uma coisa de rico, feijão era uma coisa de pobre, arroz com feijão juntos era uma coisa surreal. Fala, nossa, isso é de gente muito pobre, isso é de gente muito rica, e aqui se come com farinha, né? Um pouco boiê, você pode olhar o facsímile das cartas. Uma carta falando o que trazer. Então, traz roupa quente, traz ferramenta, porque aqui não tem. Fala para minha mãe trazer três jogos de agulha, né? Então, você pode ver o que era essa experiência, o que você levava, o que você leva, né, quando você vai mudar de vida. Aqui vocês conheceram um pouquinho aí do Museu de Imigração de São Paulo, onde se tem um acervo bastante rico, como cartas, né, fotografias, alguns materiais aí daquele período do colonialismo, né, quando o Brasil aí era ainda colônia de Portugal, e esses imigrantes, eles vieram para o país em busca de melhores condições de vida. A nossa aula, ela se encerra por aqui. Neste momento, vocês vão pegar lá o percurso pedagógico de vocês, o bloco de atividades e orientações do aluno, né, fazer essa atividade, cuidado com esse material que ele deverá se ter devolvido às escolas de vocês para que os professores possam fazer a avaliação. Daqui a pouquinho, a prova volta com mais uma aula. Beijinho no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.